O blog do Alisson Aicimento está na cobertura da 12ª edição da festa do Barra Bode que acontece em Barra de São Miguel no Cariri da Paraíba. E na tarde e noite deste sábado, a cobertura completa você confere agora com as apresentações culturais, o turneu leiteiro e os shows marcantes de Ranieri Gomes e o Alas Arraes. E na tarde e noite. Boa noite Alisson, toda a turma de Barra de São Miguel e região. Agradecer o convite, nosso prefeito João Batista, obrigado pelo carinho. Para mim é uma honra estar aqui, é uma honra saber que pós dois anos de pandemia estamos aqui voltando ao Barra Bode depois de vários tempos aí. E uma coisa eu prometo, forró vai comer no centro, forró até dá uma dor, o show vai ser top demais. Abraço também meu amigo, meu parceiro Anchieta, um abraço, estamos juntos e misturados. Pois bem, o nosso muito obrigado e você confere agora Ranieri no palco do Barra Bode. Segure! Segure! Agradecer a todos vocês da produção, a todos que estão organizando esse barro ano e principalmente vocês que jogam presente e acreditaram na festa. Eu acho que as pessoas, eu acho que o povo veio para a festa, porque aqui tem muita gente. Então parabéns, parabéns para o Gabriel, parabéns para a dor, pois bem-vindiquem todos. E Deus nos abençoe e boa festa para vocês. Gabaré! Gabaré! Gabaré que eu não mando ao fecho! O Alasaz Os teus pais não me aceitam em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrazar no rouê. Você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje nosso amor acabou, já fui deu pra mim, eu vou meter o louco. Fala meu parceiro, meu parceiro Alisson, primeiramente, parabenizar. Trabalho incrível desse cara, sucesso do meu amigo. E a receptividade da minha Paraíba, principalmente aqui em Barra de São Miguel, é uma coisa incrível, única. Hoje preparamos um show especialmente para toda essa galera que estava aqui, tinha gente de Pernambuco, gente do Rio Grande do Norte, Paraíba em peso. E eu só tenho que agradecer pelo carinho, principalmente por esse show maravilhoso que vocês me ajudaram a fazer tudo isso daí que hoje aconteceu. Foi lindo demais hoje. Foi top. Que show! Top. Bom demais. Agradecer ao nosso prefeito João Batista e o vice-prefeito Fábio Maia. João Batista, meu prefeito, muito obrigado pelo convite.